O cara tão falando o seguinte, ó, várias pessoas pediram aqui pra você contar a história da facada. Ih, esse cara é foda. Teve um lance de facada aí, lá em Maresias, foi recente, um amigo levou facada, viu? Que tipo assim, o que acontece? O parceiro foi dar em cima de uma mina, tá ligado? E a mina começou a humilhar ele. O seu parceiro? É, ele grava até vídeo, é o Cadu 011. Tava eu, ele, o Felipe Lemos, pá. Felipe Neto? Não, Felipe Lemos, Felipe Lemos. Felipe Neto é foda, tá ligado? Aí tava nós em Maresias. Aí não, não, pô, aí... Fui até pausar o vídeo aqui. Maresias, aí ele chegou na mina, pá. Trocando uma ideia, a mina, não quero tu não, tá feio, tá ridículo, começou a loprar. Aí nós já pulou na bala dele, começou a zoar a mina também. Aí teve uma hora que ela puxou a faca, não aguentou a zoeira. E isso, como assim? E aí? E mandou ele a facada. A mina tinha uma faca. É, porque esses rolês não devem ter revista nem nada, é bagulho aberto, né? Provavelmente, filho. É isso. Nem teve uma faca. Porra, a mina tinha uma faca, porra. Não tinha uma faca. Porra, como se fosse normal, você ia de fazer uma faca. Não faz nem nos baile que eu vou ter isso daí. Mas, de repente, o baile que você tá indo é devagar, né, irmão? Porque você tem leis, mas nesse que ele tá indo, não tem leis. A mina tinha uma faca. O Gomes, ela tinha uma faca. Ela tinha uma faca, faca. Aí ela pegou, puxou da faca. Mas, porra, ninguém é burro. Todo mundo saiu correndo, tá ligado? Nessa que todo mundo saiu correndo, moleque asmático, porra. Ele é especial, tá ligado? Aí ele correndo. Lau, levou ali a facada. Mas era ele que tinha zoado ela ou não? Não, ele não zoou. Ele chegou, tipo, pô, gostei de tu, te achei bonito. Ah, então, mas esse que tinha asma aí que... Ele é asmático, tá ligado? Ele que chegou na mina e ela começou a esculachar. Ele chegou, pô, você é mó bonita, dá uma atenção, pá. É lá, sai daqui, tu é ridículo, pá. Ah, esculachou o cara aí não, pô. Tá errado, tá errado. Mas ele é ridículo, né, irmão? Ele é um pouco ridículo, tá ligado? Eu não vou tirar a razão da... É, musquitão. Mas não vem ao caso a mina falar essas ideias, tá ligado? Humilhou, mano. Ela humilhou. Aí ela humilhou. Aí eu, como parceiro, falei, pô, velho, é o K2011, pô. Do TikTok, pô. Aí todo mundo começou a pular na bala, a mina começou a se sentir oprimida. Aí ela pegou a faca, parceiro. Todo mundo correu. O cara asmático vai fazer o quê, pô? Mas acertou a faca aonde? Nas costas. E aí, irmão? O que aconteceu? Não há mais nada? Nossa, tá zoando. Sério? Quase perforou. Ela jogou a faca? Não, ela... Deu uma faca. Deu uma chuchada. Igual o Paulinho louco. Conhece o... Fincou. Zorro. Hã? Fin. A mina fincou a faca aqui no peito do cara, cara. No peito ou nas costas? Não, não. Nas costas, mas pum. Deu até um furinho aqui, pô. Para, mano. Quase morreu. Ah, tá zoando. Tá zoando. Tá zoando. Não? Quase morreu. Não, mano. Qual que é o motivo da mina fazer isso daí, mano? Não, p... Picho mentiroso da porra. Você tá falando sério essa história? Juro pra tu. Juro pro Deus. Não. Deu uma facada nas costas e deu uma furadinha aqui, parça. Aí, tá vendo? Vocês são de maioria de dia. Não chegue nas mulheres. Caramba, pera aí. Então era uma lança, não era uma faca? Ah, não sei se era. Mano, que tamanho que era a faca pra atravessar o toro? Era pica assim, tá ligando? Caraca, mano. Parecia... Mano. Faca do zorro, bagulho. Mas e aí, o cara... Vocês levaram pro hospital? Nada. Mano. Levou a porra nenhuma pro hospital, nós jogou um band-aid lá. Ah, jogou uma água. Jogou um álcool, pá. Já era. Filhote ficou como? Suave. Não tomou nem ponto. Nós fala, nós zoa no grupo de amigos. Que essa facada salvou a carreira dele, pô. Por quê? Tá filmado? Ele ganhou uns 10 mil seguidores, só contando a história. Ah, pelo amor de Deus, gente. Isso aqui é zoeira. Não tem filmagem nem nada. Mas salvou a carreira do... Mas e a mina fez o quê? Deu a facada e saiu correndo? Não, a mina deu a facada e a faca fincou nas costas do cara. Ah. Ficou preso a faca. Até então ninguém sabia que ninguém tinha levado a facada. Nós olha... Caralho, filhote, é uma faca aqui nas tuas costas. Caralho, caralho. Isso aí não vale o sangue, a nós já tirou a faca. Quem que tirou a faca? Ah, todo mundo tirou, né? Ah. Todo mundo chegou na ajuda, pá. Tipo bombeiro. Ah, tipo, pegou, a galera pegou. Tudo pegou. Hum, tirou. E a mina se ocorreu. Mano, isso é mentira. Não entendo. A mina ficou no mesmo lugar, tipo, ela acertou a facada e já era. Ficou parada. Acabou. Porra, já acertou a facada e vai fazer o quê? Mano, é muita mentira, cara. E aí, tipo, a música daquela Rita lá, Volta é Desgraçada, né? Hum. Foi piquiço, deu a facada. Mas a faca ficou com quem, no fim das contas? Ela pegou de volta? No fim, não. Tipo, ele levou a facada, ficou fincada nas costas e nós jogou fora, que eu acho que foi um erro. Pô, podia ter ficado de recordação. Ah, claro. Porra, história. Vocês nem fizeram B.O. nem nada. Nós nem fizemos o B.O. Podia levar a faca pro B.O. Puts, podia fazer um B.O., né? É, geralmente quando você leva uma facada, cara, você abre o B.O., né? Isso é crime, né? Dar facada em um B.O. Caraca, por que ninguém pensou nisso? Se não fosse, né, meu? Caramba. Todo mundo foi leigo, então. Ninguém quis denunciar. Nós achou épico, nós achou foda. Oh, legal. O mano levou uma facada, pô. Aí, já imagino que você tomou uma facada também? Ah, não quero levar uma facada, não. Tô vivendo que nem o Timaya, mas não é pra tanto, não. E tiro, algum amigo seu já levou? Não. Caralho, que resenha, cara. Que maluco. Mano, mosquito. É, já me lembro. Gosto, não. E aí, já me lembro.